Fala galera, estamos aí para mais um TEC SPIN de dicas. Válvula merejando, aquele que fica um merejadinho aqui, na hora que você dá a descarga. Um produto muito fácil de se resolver, bem fácil mesmo, não precisa nem de ser um especialista em válvula. Aqui vai estar o acabamento, certo? É só levantar essa tampa, assim, e lá dentro você vai encontrar dois parafusos. Aí vai tirar os parafusos, certo? Aí você vai se deparar com isso aqui, só que dessa forma aqui, com esse negócio aqui. Você virando ele, sentido horário, ele vai fechar isso daqui, que é onde dá a descarga. Ele também tem a função de registro. Então você virando ele, ao sentido horário, você fecha o registro. Senão na hora que você for tirar essa tampa, você vai tomar um belo banho e não vai conseguir fazer o serviço. Então feche a válvula com o próprio registro dela. Com a chave de engenheiro, essa chave regulável, que você põe o tamanho das bocas que você quer, ou mesmo a chave grifo, você vai retirar essa tampa. Certo? Aqui eu já dei uma afrouxada nela e você vai retirar. Você vai ter que perceber esses escritos aqui e o modelo da sua válvula para levar ela aonde vende o reparo, tá certo? E aí você vai se deparar com duas coisas, que eu vou explicar aqui. Uma é esse reparo, é só tirar e é assim que vai ficar. Aqui dentro, aqui ó, tá vendo? Aqui ó, tem uma borrachinha preta. É esse reparo que a gente vai trocar agora, certo? Se o vazamento for dentro do vaso, certo? Aquele que fica merejando dentro do vaso, é esse reparo que vai trocar, o branco. É só tirar ele por completo e trocar. Não é o caso aqui. O caso é só essa borrachinha. Borrachinha que você vai pagar no máximo R$5,00. Beleza? Aqui eu já troquei a borrachinha. Então você, se não mexeu lá, se não mexeu aqui, só confere se tá bem encaixado, tudo certinho. Volta a peça no lugar e aperta, certo? Vai apertar até ela dar a pressão. Não tem necessidade de esguelar. Fazer, sair, literalmente sair água do negócio. É só apertar mesmo. Deu um bom aperto, pode parar. Pode montar o sistema. Eu vou montar o sistema aqui de novo, que é só os dois parafusos. E vou mostrar que o vazamento parou. Beleza? Daqui a pouco eu volto, hein? Bom, pessoal, montado é isso aqui, ó. Certo? Já tá dado o aperto necessário. Aí encaixa essa peça aqui. Abre o registro anti-horário. Até vocês perceberem que tá dando descarga. Certo? Volta o pino, que ele é o que vai dar a mola pra voltar a descarga. E aí vocês percebam, com a troca do reparo, completamente seco. Certo? Não tem mais o negócio. Aí é só voltar o reparo pra cá. E a válvula vai tá correta no lugar dela. Perfeito? Então aí... Esse foi mais um... Esse é um vídeo mais rápido, né? De Techspint Dicas. Trazendo pra vocês aí como trocar o reparo da válvula de descarga. E aí vocês... Outra coisa que tem que ser analisada é qual a marca. Porque tem várias marcas no mercado. Certo? Essa daqui eu não vou dizer, porque já tá no vídeo. Quem leu na frente dela vai saber que marca que é. Mas as outras o processo é o mesmo. Beleza? Você não se inscreveu no canal? Se inscreva aí e receba os novos vídeos de como pintar, dicas de construção civil e dicas rápidas que a gente traz pra vocês. Essa foi como trocar o reparo da válvula de descarga. Beleza? Obrigado pessoal. Valeu. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.